Música Elas em dor, elas, elas em dor Você enlouqueceu, eu sei que o som é muito louco Batendo sempre forte, talo, talo, pré-lepo Viagem alucinante que te faz delirar O ritmo é frenético, pode acreditar O som é o arregaço, é ensurdecedor Sou preto original da leste, corrimador Fazendo o som que pira pra você, demorou Fazendo o som das ruas, entendeu? O som que vai pras mina e também pros vagabundo Agora mãos pra cima, vai que vai todo mundo Meu som agita a pista e no embalo você vem Rebola que nem louca, vem que vem, princesa vem A noite tá a mil e eu estou na moral Na dança dela eu passo mal, ela já me deu sinal Esse é o momento, acho que eu vou além Agora é nossa hora e vamos se dar bem Louca em festa, agora os rimadrushaga Agora os rimadrushaga Agora os rimadrushaga Batendo sempre forte na pegada, eu vou além Eu sei como elas querem, digo vem A loca em festa, agora os rimadrushaga Agora os rimadrushaga Agora os rimadrushaga Agora os rimadrushaga Batendo sempre forte na pegada, eu vou além Eu sei como elas querem, digo vem Vem, vem Pra zica diga vaza, zica diga vaza Morre pobre Zé, vagabundo sem fé Preto é gueto pra mudar o mundo Sem pino proceder, pode crer, isso mesmo tamo junto A mente estromba, ideia quente, bate o bumbo É passageiro, o veneno que te segue o dia inteiro Bola pra frente, elo da corrente, cê é mais um Derrota, faz barulho, intriga, zum, zum, zum Na pegada vamo além, vem, na pegada vem mulher Ô nega, faz da vida o que cê quer Chup, 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 bidubidubidub É mané, larga o copo, liga ali, ela te quer Chup, 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 bidubidubidéc Se você não for eu vou na fé, né? Ô ratilzão, tô tipo nota de cem Quando elas me vê dizem vem, vem, vem Maloca em festa, agora os rimadrôs Agora os rimadrôs Agora os rimadrôs chegou Batendo sempre forte na pegada eu vou além Eu sei como elas querem e digo vem, vem, vem Maloca em festa, agora os rimadrôs Agora os rimadrôs chegou Batendo sempre forte na pegada eu vou além Eu sei como elas querem e digo vem, vem, vem Elas indóibas Elas indóibas Elas indóibas Elas indóibas Elas indóibas DJ KF Elas indóibas Assim que tem que ser Agora os rimadrôs Agora os rimadrôs chegou Agora os rimadrôs chegou Agora os rimadrôs chegou Maloca em festa, agora os rimadrôs chegou Agora os rimadrôs chegou Lá do leste na cena Agora os rimadrôs chegou Maloca em festa, agora os rimadrôs chegou Tchau, tchau. Tchau, tchau.